Seguinte, calma a gente tem, mano. Vão querer termitar o sapão. Mano, eu tô danando. Se alguém abraça o sapão, mano, crava nele. Não me deixe esquentar. Peguei aqui em cima. Boa, Xulo. Mais um. Dano na frente. Nômade. Vindo um pelo bar, não sei quem é. Peguei Nômade. Peguei Ribana. Come os cara, come os cara. Um tá na fronte. Tá. Um tá na fronte? Tapete vermelho? Vou ver agora. Vou mostrar pra você. Tá na fronte. Tiago, tava aqui na fronte. Mostra. Vou 5k. Caralho. E aí E aí E aí Abriu a porteira E aí